Já vamos começar com a habilidade, vamos fazer a leitura rapidinho dela, EF07MA05, ler, interpretar e resolver um mesmo problema utilizando diferentes algoritmos, objetos de conhecimento, fração e seus significados, velha e boa fração, né Jonas? Parte de inteiros, resultado da divisão, razão e operador. Trabalha-se muito fração, né? Sim, foi trabalhado inclusive no ano passado, você aí aluno do sétimo ano, vocês viram essa ideia de fração em muitas vezes, e agora comprou uma abordagem um pouco diferente, principalmente com a reta numérica, né Osmar? É verdade, você vai preparar uma aula do que a gente vai falar agora, depois a gente estava até comentando, né? E o nosso tema da aula de hoje, vamos dar uma lembradinha na aula passada, tá? Olha lá, fração imprópria, você lembra o que é uma fração imprópria? Normalmente, passada aí alguns dias a gente tende a esquecer, né? Mas é bastante simples, né Jonas? Você vai estar preparando essa aula ou não? Ela é imprópria, ela não é indecente, né? Tem que tomar cuidado com isso, né Osmar? Ela só é imprópria, né? Um trocadilho aí, fração imprópria, tá? Vamos para a definição? É aquela que representa um número maior que um, ou seja, quando você fizer a divisão, você vai encontrar um vírgula alguma coisa, dois vírgula alguma coisa, dez vírgula alguma coisa, enfim, né? O número anterior à vírgula, ele é sempre maior que um, né? Em contradição ao famoso zero vírgula alguma coisa, né? Que aí a gente sabe que já representa algo menor, menor do que um, e a gente está bastante acostumado com essas divisões decimais aí também, tá ok? Bom, na prática, o que ela tem de diferente da outra? O numerador, na realidade, deixa eu voltar aqui. Na prática, o numerador, o que ele tem? Caneta, tá? O numerador, ela é um número maior do que o denominador. E aqui a gente colocou um exemplo, olha lá, onze sobre, onze sobre cinco. Então, essa é a famosa fração imprópria. Ou seja, se você fizer a divisão, tá? Do onze por cinco, no caso aqui, você vai encontrar dois vírgula alguma coisa, tá? Então, essa é a ideia. O objetivo não é fazer essa divisão nesse momento, ok? Bom, o que pode acontecer quando você faz essa divisão? Você pode recair, reconstruir essa fração imprópria como um número misto. Muito comum, por exemplo, em receitas, que foi o tema que a gente falou na aula anterior, né? Duas xícaras e meia, né? A gente até deu uma brincada, né? Duas e meia. Tinha uma atividade que propunha exatamente isso. Quantas xícaras de açúcar você vai colocar nisso, né? Então, tem que fazer a leitura correta, tá? Exatamente disso, tudo bem? Então, aqui a gente tem um exemplo, deixa eu dar uma limpada aqui na luz, tá? Dois inteiros e três e três quartos. Ou seja, você tem uma parte inteira e mais uma parte fracionária, tá? Daí, esse número se chama número misto, né? A própria escrita dele permite que você tenha essa interpretação, né? Uma mistura de um número inteiro, tá? Mais uma parte fracionária. Mais, tá? Guarda bem isso aí, que tem uma atividade sobre isso, né, Jonas? Isso mesmo. E, assim, não que nenhuma das duas está errada a representação, né, Osmar? Não. Inclusive, eu prefiro a imprópria. Eu tenho preferência de utilização dessa fração imprópria. Mas, a representação do número misto, cuidado, né? Sim. Cuidado com essa representação aí, como que vocês estão colocando, como que vocês estão fazendo. Senão, vai aparecer uma multiplicação ali direta, né, Osmar? É verdade. Você citou uma coisa interessante, né? O número misto, ele não é muito convencional, né? A fração imprópria, ela é mais peculiar, ela é mais comum, ela é mais rotineira na nossa... Acho que o número misto mais em receita deve aparecer. Em receita. E perigoso também, né? A gente até comentou, né? Que é 5 sobre 2. Chega lá e taca 5 xícaras de açúcar, de falinha. Não vai dar certo o bolo que você vai preparar, a receita não vai dar muito certo. Daí a importância de entender matemática também nesse conceito. Vamos para a atividade 1, Jonas? Bora. Bora lá. Atividade 1, a gente quer que você associe aproximadamente. Aqui eu vou grifar o aproximadamente, tá? Não vai encontrar um valor exato, né? Mesmo porque a gente está trabalhando com decimais que nem sempre são exatos, sem muitos problemas, tá? Então, associe aproximadamente os seguintes números racionais positivos, tá ok? Às letras presentes na reta numérica, tá ok? Deixa eu apagar isso aqui, tá? Então, o que acontece? A gente tem valores aqui. Vamos pegar um aleatório aqui, ó. 95 sobre 18. Poxa vida, mas onde que esse 95 sobre 18 está posicionado na reta? É na letra A, na letra B, na letra C? Enfim, tá? Qual é o posicionamento? Então, é isso que a gente quer saber de vocês, tá? Aí aqui, o que eu coloquei é o seguinte, tá? Na letra A, a gente quer saber que número, tá? É que representa ele, ó, dentre essas frações e esses decimais que estão posicionados aqui, ó, na parte superior, ok? Ó, letra A posicionada aqui no comecinho. Que fração ou número decimal aqui indica, né? Faz-se representada aí na reta numérica essa letra A correspondente à fração ou ao valor numérico. Das opções que tem ali, né? Exatamente. Sempre das opções tem ali. Perfeito. Das opções tem aqui. Na mesma linha de raciocínio, tá? A letra B tá posicionada aqui, ó, pertinho do A. A letra C e a letra D. Lógico, tem um monte de letras aí, tá? Mas não tem nem como a gente construir todas, né? A gente dá a sugestão, o caminho, faz alguns exemplificando e aí você pega o seu material, né? A A e continua da sequência aí. Tudo bem? Letra A, B, C e D. Três minutinhos, Jonas? Ok. Três minutinhos e a gente já retorna com a construção aí da resposta. Até já. Três minutinhos e a gente já retorna com a construção. Brasil. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Então vocês perderam aqui durante o intervalo, Osmar estava dançando aqui, né Osmar? Estava a produção aqui, Yuri. Isso não é verdade não. Ver ele dançando aqui essa música aqui, ele gostou bastante. Mas, para a resposta aí, né Osmar? Estava colocando o aluno Rafael, da professora aqui, colocando a um terço. Estão respondendo a um terço. Da professora Adriana, da escola Benedito Rodrigues, do oitavo ano B, lá de Salto, de Pirapora, a C, 1,58 aqui também como resposta. Um terço estava ganhando aqui como resposta. Da escola Samuel Cablin aqui também, um terço. A B colocaram 0,54, 54, 54, né? A dízima. Legal. O João Garcia também colocando um terço. E na B, 0,54 aí a dízima, né Osmar? Mas a maioria na A colocando um terço. Legal. É isso aí, tá? A estrutura do exercício não permite muito essa resposta na forma que a gente quer, mas sem muitos problemas, deu para entender perfeitamente. E de fato, se a gente for olhar aqui a letra A, o que acontece? Um terço a gente obrigatoriamente, se não está acostumado, o ideal é que faça a divisão, e aí você chega no 0,333 e tome casa depois da vírgula, também conhecido como a dízima periódica. Para fins de localização na reta basta, né Jonas? Tranquilo. 0,333, 0,333. Aqui a gente sabe o posicionamento, você mesmo já deu muitas aulas sobre esse posicionamento, aí valores na reta numérica, né? Não só isso, né Osmar? Da divisão ali, das opções que vocês têm, valores menores que 1 só tem basicamente duas opções, que seria essa letra A e essa letra B, né Osmar? Sim, verdade. E aí um terço é o único que se encaixa ali no menor que o 0,54 na dízima periódica, né? De fato, né? O resto são todos maiores que 1. E veja, né, a gente retorna àquela questão que você falou da fração imprópria, não tem nenhum número misto aqui, né? Não, não, ufa. Essa é a ideia, né? Mas a gente tem uma atividade que aparece lá, é essa a ideia, tá ok? Acho que nenhuma novidade na letra A, tá? O 0,54, 54, 54, que também é uma dízima periódica, porque a gente consegue identificar aí o período de repetição, que é o 0,54 sem muitos problemas, e aqui posicionado na letra B, deixa eu dar uma limpada nisso, tá? O porquê, ó, imagina, se o 0,33, né, tá localizado aqui na A, o 0,54, ele tá um pouquinho, né, pouca coisa adiante a ele, né? Então, a própria estrutura permite ali, a gente tem esses dois valores aqui, inferiores, né, inferiores a 1. Então, acredito, né, Jonas, caso esteja equivocado, que a localização é relativamente simples, tá ok? Na sequência aí, temos na letra C, tá, 1,58, essa tá fácil, né, tá, bastante tranquilo, tá, olha lá, letra C, 1,58, ele vai estar entre 1 e o 2, perceba que aqui, visualmente, né, ele tá na metade, né, esse oito centésimos aqui, né, centésimos na reta, é praticamente impossível de ser colocado. E aí, gente, estamos com uma referência, né, meio. Curiosamente, entre 1 e 2, só tem ele, né? Perfeito, tá, então, acredito que seja fácil aí a visualização. E na letra D aqui, a gente tem alguma coisa, né, algum valor numérico entre o 2 e o 3, né, que pra gente, ó, tá fácil também, né, é o 5 sobre 2, tá, também conhecido como 2,5, também conhecido como 2 inteiros e 5 e 5 décimos.